Sempre ouvi falar que a voz do povo é a voz de Deus Mas desconfiei porque foi na minoria que eu sempre acreditei E acertei, sempre tem aqueles é, fica falando é, não vai dar certo Tá tudo errado, mas também tem aquele que nunca perde o trem Tá sempre esperto e nunca come perda de ninguém Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, é assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, a gente passa os pés de deck, vão brincando pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, é assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, a gente passa os pés de deck, vão brincando pra trás Só abre a boca pra falar idiotis Não tira a bunda do sofá, não tem merda no cu pra cagar Mas tira tanta onda que a rota cabia Me diz onde você quer chegar Me diz, me diz onde você vai parar Me diz, não sei aonde vai, só que pra mim tanto faz O meu caminho tá traçado e eu ainda quero mais Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente É assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A gente passa os pés de pé, vou sentando pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente É assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A gente passa os pés de black, vou sentando pra trás Cadê, cadê, cadê você que eu não te acho Pode parar, chegou a hora de esculacho Eu acho que quando você vacila é que eu encaixo É foda, não sai de cima, nem sai de baixo Cadê, cadê, cadê você que eu não te acho Pode parar, chegou a hora de esculacho Eu acho que quando você vacila é que eu encaixo Não sai de cima, nem sai de baixo Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente É assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A gente passa os pés de black, vou sentando pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente É assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A gente bate os pé de black, vou lutando pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente É assim que trabalha minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A gente bate os pé de black, vou lutando pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente É assim que trabalha a minha mente Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A gente passa os pés de break, bom